Fala turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo o eFootball PES atualizado de PSP para o PPSPP. Ele pode ser jogado tanto no seu celular quanto no seu computador. Todos os créditos aí para o editor TM Artes. Então vamos conferir como é que está esse eFootball PES atualizado aí do TM Artes. Nessa primeira aba aqui, como vocês estão vendo, tem as seleções europeias aí com os novos ícones das seleções. Aqui mais seleções europeias. E aqui as seleções africanas. Nessa outra aba possui as seleções das Américas. E nessa outra as seleções da Ásia e Oceania. Agora eu vou mostrar aqui os campeonatos que tem aqui nesse eFootball PES atualizado de PSP para o PPSPP. Nessa primeira aba aqui temos o campeonato inglês, a Premier League. Como vocês estão vendo galera, esse PES aqui é excelente. As faces, os uniformes, os penteados, como vocês estão conferindo aí na tela. Bem atualizado. Parabéns aí o editor TM Artes. Um trabalho excelente. Passando aqui para mais uma equipe. Na equipe do Chelsea, ele está super atualizado. Lançamento aí do editor. Vamos conferindo aqui a equipe do Chelsea. E agora mais uma equipe. A equipe aqui do Manchester City. Como vocês estão vendo aí. Tem até aqui esse novo design, né? O jeito que o jogador fica aqui é diferente dos outros pés. Esse aqui tem um diferencial. E aqui a equipe do Liverpool. Como vocês estão vendo aqui. Passando as principais equipes do campeonato inglês. Mais uma equipe aqui. Vou mostrar aqui o do Manchester United. Como vocês estão vendo. Passando aqui. Super atualizado. Esse Air Football pede PSP para seu PPSPP. Agora eu vou mostrar aqui a equipe do Tottenham. Como vocês estão conferindo aí na tela. A equipe do Tottenham aqui. As equipes do campeonato inglês da Premier League. Vou mostrar aqui o West Ham. Temos aqui no West Ham. Temos o Lucas Paquetá. O brasileiro. Lucas Paquetá. O Noron Forrester. Vou mostrar aqui o Noron Forrester. E tem os brasileiros aí. Danilo e Gustavo Scarpa, né? Como vocês já devem saber. Agora eu vou mostrar mais um campeonato. O campeonato 6. Aqui com o Olympique Lyon, né? Tem o brasileiro aqui, o Jefinho. Entre outros jogadores aí conhecidos no futebol mundial. E também jogadores brasileiros. Vou mostrar aqui também a equipe do Olympique de Marseille. Já tem aqui o Albao Meang. Como vocês estão conferindo. Vou passando aqui para baixo para mostrar. E aqui também a equipe do PSG. A equipe do PSG que conta com vários brasileiros. Como vocês estão vendo aí tem o Marquinhos. Tem o Neymar, né? Fora os outros que já saíram. Aqui o Neymar. Aqui também tem o Ascensio já. Agora eu vou passar para mais um campeonato. O campeonato italiano. A série A-Team. Vou mostrar aqui a Inter de Milão. Como vocês estão conferindo aí na tela. Toda atualizada. Os novos uniformes aí, ó. Já tem aqui o quadrado. Quadrado na Inter de Milão. Com a face e o penteado. Agora eu vou mostrar aqui a equipe da Juventus. Como vocês estão conferindo aí na tela. A equipe da Juventus. Realmente esse jogo aqui, galera, está sensacional. Está incrível. E parabéns aí ao editor. Agora a equipe do Mila. Como vocês estão conferindo aí. Mostrando aqui a equipe do Mila. E agora mais uma equipe aqui. A equipe da Roma. A equipe da Roma aqui no campeonato italiano. PES. É fútbol de PSP. Lembrando, galera, que vocês podem estar conferindo aí também. Que eu vou mostrar como instalar esse jogo. Passem os procedimentos corretos para ficar instalado. E se tem algum problema de tela preta, tela azul. Aqui no canal tem vídeo ensinando com vocês. Podem estar resolvendo esses problemas. E também colocar a mosga no seu jogo. Agora a Bundesliga do campeonato alemão. Aí com o novo uniforme aí do Bayern. De Munique. Como vocês estão vendo. Já tem aí também as novas contratações do Bayern de Munique. E aqui eu vou mostrar também. Vou pôr o controle aqui. Mostrar a equipe do Borussia Dortmund. Também do campeonato alemão. Como vocês estão vendo. Vou mostrar aqui também mais uma equipe. Mostrar aqui o Stuttgart também. Que sempre tem algum brasileiro que joga no Stuttgart. É da Alemanha. E o Wolfsburg da Alemanha também. Conhecido das equipes conhecidas aí no campeonato alemão. Como vocês estão conferindo. E aqui a equipe também do Werder Bremen. Também bastante conhecida aí. Passando aqui para mais um campeonato. É a La Liga. O campeonato espanhol. Vou mostrar aqui a equipe do Atlético de Madrid. Tem uma filiqueta. Tem mais aqui. Equipe do Atlético de Madrid. Tem o João Félix que voltou para o Atlético de Madrid. Como vocês estão conferindo. Agora a equipe do Barcelona. E com o brasileiro Rafinha. Tem aqui já o Vitor Roque. Face do Vitor Roque. Sensacional. Aí o Face do Vitor Roque. Já tem aqui o Gundogan também. Mostrando aqui. O Fútbol Pé de PSP para o seu PPSPP. Vou mostrar aqui também a equipe do Real Madrid. Como vocês estão conferindo aí na tela. A equipe do Real Madrid. E agora vou mostrar também a equipe do Vila Real. Como vocês estão vendo. Passando aqui no Campeonato Espanhol. E a equipe do Sevilla. Também a equipe do Sevilla. Passando aqui mostrando todos os jogadores. E a equipe do Valencia. Aqui no Campeonato Espanhol. No Pé de Fútbol. De PSP para o seu PPSPP. Agora para mais um campeonato. No caso aqui essa aba. Com vários times aí de diversos países. Como vocês estão conferindo aqui. Temos o Esporte de Portugal. O Esporte de Portugal. Vou mostrar aqui para vocês. Também o Zenit da Rússia. Sempre tem brasileiro jogando aqui no Zenit da Rússia. O Claudinho no trio. Agora eu vou mostrar aqui também a equipe do Porto. Também sempre conta com jogadores brasileiros. Equipe do Porto. Vou mostrar aqui também a equipe do Benfica. Como vocês estão vendo aí que já possui o de Maria. Estou passando aqui para baixo para mostrar. Super atualizado aqui no Pé de Fútbol de PSP. E aqui para mais uma aba. Como vocês estão conferindo. Aqui também tem o Galatasaray. Galatasaray da Turquia. Passando aqui para vocês. Atualizado. E aqui nessa última aba também temos a equipe do Cristiano Ronaldo. O Alnasser. Quase todos os jogos agora tem o Alnasser. Está jogando o Cristiano Ronaldo. E também o Althard que joga o Benzema. Como vocês estão vendo aí na tela. Passando aqui para vocês. E aqui embaixo também temos o Inter Miami. Que é o time que o Messi está jogando. Como vocês estão conferindo. Já tem aqui até o Eden Hazard. Deve ter sido uma contratação nova aí. Do Inter Miami. Passando aqui para vocês. Tem aqui também até o Iniesta. O Iniesta deve ter vindo também para o Inter Miami. E agora eu vou mostrar aqui o Al-Hilal. Tem aqui o Michael. Já tem o brasileiro Michael. Também se transferiu aí recentemente. Galera esse é um dos PES que está mais atualizado. Como vocês estão conferindo. E por último aqui temos o nosso Campeonato Brasileiro. Vou mostrar aqui para vocês. A equipe do Corinthians. Como vocês estão conferindo aí na tela. Já tem aqui o Lucas Veríssimo. Que se transferiu para o Corinthians recentemente. Tem o Matias Rosas. Entre outras contratações. Agora a equipe do Vasco. Aqui no Brasileirão atualizado. E no seu PES de PSP. É futebol atualizado. Agora a equipe do Flamengo. Como vocês estão conferindo aí na tela. Esse PES está realmente sensacional galera. Incrível. Agora eu vou mostrar aqui a equipe do Cuiabá. Como vocês estão conferindo aí. E agora a equipe do Red Bull Bragantino. Aqui no Brasileirão atualizado. Mais uma equipe. Vou mostrar aqui a equipe do Fluminense. Passando aqui para vocês. No Campeonato Brasileiro. Equipe do Fluminense. A equipe do Atlético Mineiro. Passando aqui na equipe do Atlético Mineiro. Agora a equipe do Internacional de Porto Alegre. Como vocês estão conferindo aí na tela. Todo atualizado. E agora a equipe do Palmeiras. Vou mostrar aqui a equipe do Palmeiras para vocês. Como vocês estão conferindo aí. E agora a equipe do São Paulo. Que fez aí a contratação nos últimos dias. A equipe do São Paulo. E já tem aqui o Rames Rodrigues no São Paulo. Como vocês estão vendo. E agora vou mostrar a equipe do América Mineiro. Passando aqui na equipe do América Mineiro. No Brasileirão. Agora a equipe do Botafogo. Sempre eu mostro todos os times do Brasileirão. E agora a equipe do Fortaleza. Passando aqui a equipe do Fortaleza. Os principais jogadores. E a equipe do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro no Brasileirão. Aqui no seu PES de PSP. Agora a equipe do Curitiba. Como vocês estão conferindo aí. Toda atualizadinha. E agora as últimas equipes aqui. A equipe do Santos. Aqui no Futebol PES atualizado. E a equipe do Goiás. São 20 equipes aqui do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora a equipe do Bahia. A equipe do Bahia. Mostrando aqui. A equipe do Atlético Paranaense. Como vocês estão conferindo. E agora por último no Brasileirão. A equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio. Como vocês estão vendo aí na tela. Passando aqui. A equipe do Grêmio. E agora eu vou mostrar também para vocês. As chuteiras aqui do jogo. Como vocês estão vendo aí. Belíssimas chuteiras. Passando aqui as chuteiras. São 8 pares de chuteiras. Que vocês podem estar aí. Escolhendo. Quando vocês quiserem colocar em algum jogador. E agora eu vou voltar aqui para o menu. E aqui é o menu amistoso. Lenda. É Champions League. Copa do Brasil. Dream Dream. Seria tipo. A Master Liga. Aí tem o Romão Estrelato. Tem o Jogador Mundial. Tem o modo Liga. Que você pode estar aqui jogando. Que é os campeonatos. Serie A Team. A Bundesliga. La Liga. A Liga 1. Que é o campeonato francês. A Premier League. E o campeonato brasileiro. Aqui está com o design das taças. Está muito bacana. Excelente esse jogo. E aqui também temos a parte das copas. Que é a Copa do Mundo. A UEFA Euro. A Copa Africana. Copa América. A F Cup. A Copa do Mundo. Como vocês estão conferindo aí. Agora temos aqui o treinamento. Menu Editar. Galeria. E configurações. Aqui eu vou colocar uma mistura aqui para vocês. Mostrar que está funcionando. Lembrando galera que esse jogo. Ele está em inglês. Ele está em inglês. Vocês podem estar aí conferindo. Vou escolher aqui a equipe do São Paulo. E a equipe do Corinthians. Que irão se enfrentar aí logo mais. Estão vendo aí? Vou escolher aqui os uniformes. Aqui temos os estádios. O estádio da Barcelona. O Allianz Estádio. Etihad Estádio. E Metropolitano do Mundo. O Arturio Olímpico. O Santiago Bernabeu. O Signão Induna Parque. O Old Trafford. O Stamford Bridge. O Camp Noumestala. O Percos dos Príncipes. Alfredo Stefano. E Aleatório. Aqui é a nova arena do Tottenham. A Alianz Arena do Baden Munique. E o Amfield. E o Old Trafford. Luiz Aleu Estádio. E São Ciro. E Zé Pimiaza. Eu vou colocar aqui. O estádio. Vou mostrar aqui também. Para vocês. As bolas. Cadê as bolas? Aqui as bolas. Temos 20 bolas. Como vocês estão conferindo aí. Passando aqui. E vou começar uma partida aqui. Com o Epic Game do São Paulo. Que já tem aí. O. O James Rodrigues. O James Rodrigues. Como vocês estão conferindo aí. Todos os tédios aí. Para o editor. TM Arts. Lembrando aqui galera. Que essa narração é em inglês. Como vocês vão conferir aí na tela. Começando aqui a partida. Eu estou lembrando. Bastante essa câmera. Excelente. Essa câmera aqui ó. Que vocês estarem jogando. O jogo de vocês. Colocando essa função causa. Desde que está com o nome do jogador galera. Ficou muito bacana. Quando você está com o nome do jogador. Também aqui na época as minhas. Que vocês estão conferindo. Olha aqui. Como vocês estão conferindo. O que está fazendo tem gol. O jogador tira e não deu. Então turma. Eu vou ensinar a vocês. Como está instalando o jogo. Aqui no Z Archive. Prestem atenção para vocês. Colocar os arquivos. Nos lugares certos. Vou entrar aqui no Z Archive. Aí eu vou procurar o jogo. No caso aqui está em download. Aí vai ter esses três arquivos aqui para vocês. Nessas pastas. Eu vou colocar primeiro aqui o jogo. Lá na pasta PSP. Vou clicar em cima. Vem aqui em exibir. Aí aqui ó. Segura em cima. Vou em copiar. Aí agora eu vou lá na memória interna do celular. Vou procurar lá a pasta PSP. E vou colocar aqui dentro da pasta Game. Apertar aqui nessa partezinha aqui azul embaixo. Aí eu aperto aqui em manter a tela ligada. Aí eu espero terminar esse procedimento aqui. Que no caso aqui é o jogo. O PES é fútbol de PSP. Para o seu PPSPP. Como vocês estão vendo aí. Aí vai já terminar aqui o procedimento. Que é o jogo. Aí agora eu vou voltar lá na memória interna. Em download. E vou colocar os outros arquivos. As outras pastas. No caso aqui é o salve data. Exibir. Aí aqui é o salve data. Segura em cima. Copiar. Aí eu vou lá na memória interna. Na pasta PSP. Lembrando que essa parte aqui do salve data. É uma das mais importantes. Que é o que vai fazer. Seu jogo ficar atualizado. Eu venho aqui na pasta salve data. Liga aqui nessa parte azul. Pronto. Aí agora eu vou voltar lá novamente em download. E agora eu vou colocar a última parte. Que seria. As texturas. Clicar em cima. Venho exibir. Seguro. Copiar. Aí vou lá na pasta PSP. Na memória interna. E agora coloco em texturas. Colar. Aí eu espero. Clica aqui em manter a tela ligada. Aí eu espero. Geralmente essa parte aqui. Aqui demora mais. Como eu tenho falado nos vídeos. Pois é onde contém mais arquivos. Aí você tem que esperar terminar esse procedimento. Para seu jogo ficar atualizado. Lembrando que você tem que colocar. As três partes dos arquivos no lugar certo. Para seu jogo ficar atualizado. Seu é fútil ou pede PSP. Pois se você não colocar. Ele não vai ficar atualizado. Como eu tenho falado. Ele vai pegar. Porém não vai ficar atualizado. Vai ficar uma versão anterior. Pois preste atenção no tutorial. Para você estar fazendo da forma correta. E seu jogo ficar atualizado. Aí como vocês vão conferir. Que quando terminar aqui esse procedimento. Eu vou mostrar lá no PPSPP. Como vocês podem estar procurando o jogo. E fazer ele funcionar da forma correta. Caso ele não apareça. Já estou aqui no PPSPP. Como vocês estão vendo. Caso o jogo não aparecer aqui em Homem Bros. No caso aqui já apareceu. Você tem que vir procurar. Você vai vir aqui na aba jogos. Aí procurar. Aí você vai procurar lá na pasta onde você colocou. No caso é a pasta PSP. Como eu sempre demonstro. Você vai voltar na memória interna do seu celular. Vai procurar a pasta PSP. Aí vai clicar aqui nela. Aí vai usar essa pasta. Permitir. Aí vai carregar. Aí o jogo vai aparecer aqui na pasta Game. Se não tiver aparecido aqui em Homem Bros. Aí agora eu vou entrar aqui no jogo. Para vocês verem que o jogo está funcionando. Vou clicar aqui. Aí o jogo vai carregar. Preste atenção para vocês fazerem os procedimentos corretos. Pois o jogo tem que ficar. Igual eu estou mostrando aqui. Tm Artes. Todos os créditos aí para o editor. Chegando aqui. Está começando o jogo. Como vocês estão conferindo. Pronto. O jogo tem que ficar. Igual esse aqui. Vou até começar aqui uma partida. Para vocês verem. Que o jogo está funcionando. Começar aqui. Apertar X para ir rápido. Basta vocês fazerem a instalação. Que vai dar tudo certo. Vocês podem estar jogando aí. Seu jogo atualizado. O EFootball perde PSP. Para o seu PPSPP. Como vocês estão vendo aí. Já começou aqui a partida. Então para qualquer dúvida. Deixem aí nos comentários. Que eu estarei respondendo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.